oi eduardo oi eduardo pode continuar tá legal então nós comentávamos que o o IBGE lançou o primeiro livro sobre espécie ameaçada de extinção no Brasil em 1989 reparem vocês que a importância da fotografia científica também né nesse caso é relevante porque não existiu sequer imagens desses animais ameaçados todos eles então embora a lista tivesse 206 espécies o primeiro livro que a gente tem na nossa biblioteca inclusive que é a fauna ameaçada de extinção surge é em 2001 é e com com 42 espécies ameaçadas de extinção é muito bem depois depois da normativa de 2003 com os novos animais acrescidos na normativa de 2004 e contabilizando-se 627 espécies ameaçadas de extinção no Brasil havia dentro do órgão ambiental uma uma política é de se propor ou de estabelecer pelo menos a cada cinco anos é uma nova lista isso mas isso não aconteceu em 1989 na verdade o ICMBio lança um livro de espécies ameaçadas de extinção com poucas fotos nos anexos mas um grande compêndio um prêmio de consolação quase dizendo assim embora que muito importante do ponto de vista literário é da literatura científica mas sem a renovação vamos dizer assim dos estudos sobre a espécie ameaçada de extinção antes disso porém nós tomamos iniciativa e eu publico no em março de 2008 esse livro com animais ameaçada de 2008 esse livro com animais ameaçada de extinção no Brasil e ao propor essa como dizer assim é essa esse projeto nós não sabíamos de fato o desafio que estávamos nos deparando porque das 627 espécies ameaçadas de extinção que existiam no país não existiam disponíveis sem delas com imagem a gente já viu aqui o quão rara é uma espécie ameaçada de extinção e naquela época não existia a profundidade que existe hoje a quantidade de fotógrafos ambientais né então a gente precisou eu tive o apoio de três jornalistas na verdade um um ancorando com mais dois e mais eu e mais as minhas fotografias que giram perto de vinte por cento desse livro para descrever animais ameaçados extinção no Brasil e a gente descobriu que não existia eu tinha que botar a câmera debaixo do braço pegar a lista para finalizar o projeto certo e tentar porque eu entendia entendo até hoje que é preciso a imagem sem a imagem você não sensibiliza sem a imagem você não faz com que o acadêmico a ciência de fato é reconheça é sobre vários aspectos e a própria sociedade é a importância daquela espécie o carisma que ela propicia e uma série de outras considerações que eu poderia ter se aqui é muito bem desculpa interromper professor mas eu acho também que na verdade quando quando você tem a fotografia né ajuda até a população identificar porque você usar um nome sem sem os nomes mudam muito de região para região né dos animais então a pessoa vê a foto do animal que tá em instrução às vezes já conhece aí tem como ter uma ação claro evidente então assim a essa é esse pensamento percorreu a minha carreira no sentido de que é associar o conhecimento científico a imagem isso sempre me pareceu bastante coerente muito obrigado mais adiante o ICMB como eu citei ele lança o livro vermelho de espécie ameaçada de extinção relatando a síntese do que se conhecia sobre aquelas espécies que que haviam sido listadas em 2003 2004 nem havia ali no final desse livro alguns anexos né um livro muito importante né com grandes autores que o machado saudoso que que ancorou esse livro e foi uma iniciativa do ICMB mas a a revisão da lista ainda não acontecia ainda não havia acontecido permaneciamos com 627 espécies o Brasil passando por uma curva exponencial aí e com vamos dizer assim do ponto de vista de impactos progressivos sobre o meio ambiente e a essa lista ainda atrasada quando foi em dezembro de 2014 foi lançada então a nova lista e a gente precisa ter muito cuidado com isso foi muito interessante porque esforços de colegas que lidam com a conservação foram imprescindíveis foram primordiais para que algumas espécies como arara azul gigante a baleia jubarte pudessem ter suas populações recuperadas né então o ICMB eu acredito que de uma forma um pouco forçada ele destaca que saíram da na lista 170 espécies então foram avaliadas aí de uma forma inédita vamos dizer assim um número maior de espécies para que chegasse a esse e que e que dessas saíram 170 da lista né esqueceram de ressaltar quantas entraram né porque entraram novas 720 novas espécies entraram então essa lista saltou para 1173 espécies ameaçadas a distinção sendo que esse número muito provavelmente é devido a muitas espécies que poderiam ter sido avaliadas ou não havia dados suficientes para que pudesse chegar vamos dizer assim um consenso algo mais conclusivo com relação àquelas espécies né então é preciso entender um pouco desse processo e perceber que durante esse período houve a inclusão de 720 novas espécies na lista né muito bem muitas espécies listas de espécies consideradas quase ameaçadas foram 314 espécies e aquelas de dados insuficiente foram 1.670 ou seja não quer dizer que elas não estivessem mas que elas não tinham dados para serem contabilizadas então é preciso ter esse certo cuidado e as etapas desse processo de avaliação que inclui naturalmente técnicos a compilação de dados a consulta de especialistas por exemplo são os grupos de trabalho nas oficinas de avaliação eu pertenço por exemplo o grupo de trabalho as oficinas do com relação ao pato mergulhão pertencia a de outra espécie chamada formigueira do litoral até que todos os processos que são não vão não validar essa categoria para que seja publicada e e utilizada como instrumento legal tá certo então é para que seja vale validadas passa-se por métodos de análise de consistência que é realizado por especialista e com uso de categoria critério lá já consagrado da união internacional de conservação na natureza que a que é e aí o cn bom existem aí várias categorias né do taxon seja extinto extinto na natureza regionalmente extinto criticamente em perigo perigo vulnerável quase ameaçado e assim por diante mas vocês lembram que a gente falou que a lista ela tem um poder não só político mas um poder legal então a lista é um instrumento político ou seja se você se é realizado um estudo uma determinada região e se contabiliza de espécie de ameaçar a justiça e aquele local aquela região ganha relevância ecológica ganha relevância do ponto de vista sócio ambiental político então o tempo todo essas listas são ameaçadas são ameaçadas né muitas vezes muitas ambientes são ameaçados e a própria lista serve como instrumento é ferramenta de gestão de 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 argumentação política de argumentação a a para para que que algumas atividades é impactantes não sejam é estruturadas o professor por não é a gente começou falando que é a extinção era um processo natural certo então todas as instituições 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 atuais são vinculadas a ação humana e não você não pode dizer isso você pode dizer que que as instituições atuais elas predominam assim os o processo natural de extinção ele acontece devido ou um grande evento por exemplo meteoro que caia no planeta é uma mudança climática drástica pode ocasionar extinções ou elas são muito lenta são questões geológicas por exemplo quando a pangeia né os continentes se afastam os oceanos se encontram e ocorre ali uma nova realidade essa nova realidade ela levará de fato a competição a disputa a novos ambientes que algumas espécies vão se adaptar ou não então esses processos de extinção naturais e regra geral né a exceção dessas dessas desses grandes eventos drásticos como se tem processo de que leva milhões de anos então é não dá para você sobrepor essas duas questões dá para você dizer que sim que os processos de extinção que estão todos em curso hoje são de origem antrópica mas assim se a gente quiser se recuperar uma extinção que foi de causa sei lá natural seria uma coisa certa se fazer porque você pode me responder você mesmo seria uma coisa certa o que que você tá propondo voltar a ter os dinossauros andando pelos ambientes não mas assim eu não posso afirmar que hoje em dia é tudo de ação antrópica se hoje em dia tivesse uma que não fosse por ação antrópica mas sei lá porque é uma outra espécie começou a tomar conta de determinado local onde aquelas espécies estavam você tá falando de bioinvasão é em cada bioinvasão extinção por invasão existe o nosso encontro passado a gente falou sobre bioinvasão que carece de monitoramento e que a bioinvasão ela é de origem antrópica né quando você introduz uma espécie o ser humano introduz uma espécie e aquela espécie expande a maior parte das bioinvasões são hoje consideradas de origem antrópica mas eu confesso que eu ainda tô intrigado com a sua dúvida como assim eu ainda não entendi não é porque não sei eu preciso desenvolver mais a minha dúvida oi talvez se você elaborasse melhor a sua questão você me ajudasse tá bom então eu vou elaborando aqui e depois é e aí a gente vai para eu poder entender melhor né não por exemplo que ela tá querendo dizer que recuperar uma espécie a gente tentar recuperar uma espécie que seria naturalmente é extinta se seria ético ou não é isso se seria viável ou não alguma coisa nesse sentido é mas é tipo é tipo isso sim por exemplo se tem uma espécie numa ilha não por exemplo tem uma espécie numa ilha uma espécie super endêmica num lugar restrito que por algum é efeito natural que não humano ela diminui para números assim muito baixos se seria ou não interessante o ser humano ir lá retirar alguns pés sei lá e tentar recuperar entendeu eu eu não é porque eu travou o que eu posso dizer é que assim uma espécie animal só tem sentido a sua posição funcional dentro do equilíbrio dinâmico de um determinado ecossistema ela ela sozinha ela não é nada ela só é alguma coisa sozinha é talvez para aquele que que acha que uma espécie bem cativeiro tem algum sentido mas o que eu tô tentando dizer é que todas as espécies animais elas têm uma posição funcional elas têm um uma vamos dizer assim um uma uma importância ecológica e tem é o seu espaço ela tem a o seu nível trófico então ela não ela não desaparece simplesmente porque alguma do ponto de vista natural existem mecanismos dentro dessa homeostasia dentro dentro desse equilíbrio dinâmico que que vão ocorrendo ao longo dos milhares e milhões de anos e do ponto de vista específico algo pontual precisaria estudar o caso mas em princípio de um ponto de vista ecológico quanto menos o ser humano interfere nos processos naturais você não vê no próprio planeta toda vez que ele interfere em processos naturais ele tá criando uma certa um certo artificialismo é que pode ou não ter danos indesejáveis naturalmente Obrigada professor Obrigada Cádia Então vou considerando que essas listas elas elas criam diretrizes apontam para espécies ameaçadas e consequentemente seus biomas né seus ecossistemas a sua 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 a região na qual ela tem certo endemismo é evidente que alguma alguns segmentos é da da sociedade podem não digo segmento como um todo mas elementos que atuam dentro daquele segmento como como da própria o próprio ruralismo vamos dizer assim né as grandes empresas monotivistas que que só visam muitas vezes o lucro ou pelo menos alguns deles eu não só não quero fazer uma crítica de forma alguma ao produtor rural muito pelo contrário principalmente o pequeno e médio produtor né agricultura familiar mas quando nós tratamos de alguns interesses de alguns segmentos eles querem roubar essa lista né porque ela é um empecilho para para o desmatamento para o crescimento de algumas atividades é é de monoculturas e e portanto ela acaba sendo um como eu disse uma ferramenta política até de combate de luta e portanto assim em se tratando de estratégias para a conservação das espécies ameaçadas de extinção é preciso pontuar que em 2018 houve uma portaria 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 444 que ela ela atribui um certo nível de proteção para cada uma dessas espécies ameaçadas de extinção e ela demonstra principalmente as espécies que ainda não contam com qualquer medida de conservação né e aquelas que estão contempladas ou não e e de alguma maneira aprofunda esses estudos né e portanto como eu disse muitas vezes dependendo das diretrizes governamentais né muitas vezes essas vistas que são elaboradas pelo próprio governo elas vão ao encontro ou de encontro e nós dizendo ao encontro né elas de outros ministérios né então por exemplo o próprio Ministério da Agricultura que era para entender que a biodiversidade é importantíssima dentro dos processos de produção ele perde o fim das listas de animais aquáticos por exemplo ameaçados de extinção porque as políticas pesqueiras no Brasil se sentem ameaçadas com 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 outro lado que devia andar de mãos dadas então o Ministério essa reportagem aqui por exemplo da Folha de São Paulo que fala que o Ministério da Agricultura perde o fim das listas de animais aquáticos ameaçados porque ela é um estorvo do ponto de vista econômico que gera uma grande repercussão negativa no setor pesqueiro ele não merece citação né o ministro do meio ambiente que é professor desculpa te interromper é que cortou uma parte do que você falou eu tô falando que é muitas vezes o próprio ministro do meio ambiente pede ao Ministério da Agricultura para por fim é a listas de espécies ameaçadas de extinção porque muitas vezes as políticas governamentais elas não tem diretrizes socioambientais definidas em prol da biodiversidade então o que eu tava tentando dizer é que historicamente essas listas elas sempre estão sendo ameaçadas por forças vamos dizer assim que não valoram a biodiversidade quando confrontada com os interesses econômicos imediatistas então é isso gera uma outra discussão por exemplo o que que nós fazemos com nossos oceanos nós temos atividades econômicas de predação da fauna marinha que gera naturalmente recursos econômicos e não há como negar a sobrevivência de comunidades tradicionais mas existe uma grande indústria por trás também com tecnologias arrasadoras né que impactam os oceanos e deveriam ser reavaliadas do ponto de vista que os ambientes marinhos estão regredindo na sua biodiversidade isso é uma viagem que tende a ser sem volta sabe só queria cumprimentar o que você falou agora sobre a questão dos oceanos porque o meu namorado ele tem uma família tradicional de pescadores da Barra da Tijuca é uma comunidade onde existe ainda casa antiga na Barra bem no posto 1 mesmo é uma comunidade antiga de pescadores e assim eles tem uma pesca super artesanal e assim eles acabam capturando o tubarão martelo de vez em quando que é uma espécie ameaçada de extinção a maior parte da tem várias espécies de tubarão martelo mas todas as espécies de tubarão martelo estão ameaçadas de extinção e aí eu tava tentando conversar com eles da melhor maneira possível né pra não também chegar como eles pensaram que eu estaria sendo arrogante a gente tem que sempre ter saber como falar com as pessoas e sobre essa questão de captura acidental de tubarão eles pegam tubarão às vezes direto e aí eu acabei conversando com o Otto Gage que é um professor da USP de Oceanografia sobre essa questão da captura de tubarão e ele falou que assim o menor dos problemas são essas essas comunidades tradicionais assim a pesca comercial que são barcos gigantescos que fazem rastro de quilômetros são é a principal causa e assim não tem fiscalização não tem fiscalização nenhuma em relação a isso então assim falta uma fala que isso corrobora a minha né sim eu não sei porque eu sou bem discreto mas é assim vocês devem saber que na universidade além da medicina de animais selvagens eu também colaborei do aula de zoologia de vertebrados e nessas aulas que eu dou eu divido com o professor que ele dá essa parte de peixe né quando ele começa a dar aula ele vai mostrando os peixes e vai dizendo isso tudo já acabou isso tudo nós já comemos tudo já acabou isso não existe ou se não existe existem populações raríssimas então assim é impactante é triste e é preocupante né porque eu acho que uma das formas que desculpa te interromper sabe mas até o Otto falou que uma das formas que a gente tem é a gente como consumidor a gente quando vai comprar a cação a gente evitar de consumir essa carne porque a maior parte do cação que a gente compra é de carne de tubarão ameaçado de extinção e eles colocam como cação lá que é um termo geral mas a maior parte é de tubarão ameaçado de extinção então acho que a gente a gente se conscientizando como consumidor a gente burla esse esse mercado né e acho que dessa forma que a gente consegue é um dos meios que a gente consegue acabar aí com essa porque fiscalização não tem com essas empresas infelizmente não tem e acaba que o pescador artesanal fica como o mal da história porque ele às vezes de vez em quando pega um tubarão é duas coisas assim o português ele é muito ele é muito preciso né quando você fala assim a fiscalização não tem a gente tá querendo dizer assim que ela ela não tem eficiência que deveria possuir né porque existe o serviço fiscalização é isso é um ponto mas o ponto mais importante que eu gostaria de citar exatamente o que você falou né essa consciência conscientização essa sensibilização ela vem com conhecimento e isso é importante porque a importância do nosso encontro hoje quando você fala assim ah não vamos consumir a carne do cação porque a maioria dos cações que estão sendo vendidos ali na verdade são tubarões ameaçados de extinção mas quem sabe de verdade o que é uma espécie ameaçada de extinção né o que são que é isso propriamente dito né então é disso que a gente está estudando agora e a sua intervenção foi muito bem vinda mas é que eu só digo que é só reforça a importância de se conhecer não só o que é de verdade uma espécie ameaçada do do ponto de vista é da das listas e do ponto de vista ambiental também né aplicação de dessas mas é de sensibilizar nesse sentido né de reconhecer as espécies né as políticas então continuando aqui débora e todos vocês percebam que por exemplo em 2019 final de 2019 a união internacional de conservação da natureza inseriu mais duas mil espécies na lista vermelha de espécies ameaçadas que ou seja quase duas na verdade foram 1.840 né e totalizando aí 30.178 espécies ameaçadas de extinção no planeta pela IUCM né e no Brasil nós temos essa lista aí de 1100 e se minha memória não me trai 1173 espécies né confirmo depois esse número às vezes me trai e então conhecendo o problema fica mais fácil como covid né você não tem precisa de dados né precisa de dados estatísticos para estabelecer estratégias políticas né ao se falar em 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 retorno ao se falar em algum tipo de estratégia é preciso conhecer o problema para poder tratar então assim reconhecendo o status de conservação dessas espécies uma das iniciativas do Ministério do Meio Ambiente através do ICMB são os planos de ação nacionais né os planos de ação nacionais para a conservação de espécies ameaçadas de extinção e muitas vezes de ecossistemas ameaçados ele surge a partir do primeiro plano na verdade a ser construído que foi lançado em 2004 que foi o do Mutum do Sudeste né e o terceiro plano que eu trabalhei com a Finco né na na sua construção e sou um dos autores é o plano do Pato Mergulhão que foi o primeiro plano que foi lançado em 2006 o que que são esses planos na verdade se faz uma grande síntese do conhecimento estado da arte com relação àquela espécie e se se estabelece metas para para minimizar aqueles impactos para se para se buscar soluções e a retirada daquela espécie do status de ameaçada que ela se encontra então ele estabelece estratégias com definição de atores com definição de prazos né por exemplo nós temos aqui eu sabe Bruno eu fui incumbido de capitanear entre algumas ações agora né fazer com que porque a sociedade perceba que o Pato Mergulhão ele é através de uma normativa em 2018 do símbolo de conservação das águas brasileiras né não é a tartaruga marinha é o Pato Mergulhão só que isso ficou numa normativa do Fórum Mundial de Conservação das Águas em Brasília em março de 2018 é preciso que haja difusão científica é difusão do conhecimento é preciso que as pessoas reconheçam quem é a espécie o que ela representa para que ela possa de fato ser reconhecida como esse símbolo né sem desfazer das outras espécies naturalmente que são tão importantes quanto mas essa é uma incumbência que me coube tem dois alunos aqui do nosso grupo que estão me ajudando nesse sentido para criar essas estratégias na verdade o Nicolas que hoje não está aqui e um menino da biologia então assim a gente tem muito sempre muita coisa acontecendo e sempre janelas abertas para aqueles que querem colaborar então esse foi os planos de ação eles na verdade se tornaram muito densos nós construímos por exemplo em 2006 dois livros um em inglês né e o outro em português só que nós resolvemos sintetizar essas políticas públicas sintetizar isso ao invés de fazer um plano um livro fazer algo mais sintético que foi chamado de sumário executivo então fizemos então um sumário executivo em 2014 e estamos finalizando agora hoje até falando com vocês antes de falar a gente está dando os retoques finais no novo sumário executivo do Pato Mergulhão geralmente as fotografias historicamente tem a nossa assinatura e muito do conhecimento evidentemente não só nosso mas de outros grupos importantes de trabalho que estão atuando bom eu queria perguntar para vocês se a partir dessa introdução se vocês perceberam um pouco que é uma espécie ameaçada algumas tendências de políticas públicas se tem alguma pergunta para a gente seguir bom nós vamos estudar agora um pouco sobre algumas das espécies ameaçadas alguns estudos de caso por exemplo do Saguí da Serra Escuro que ele foi apresentado a vocês no encontro passado e eu havia dito que essa espécie ela habita parte do estado de São Paulo parte do estado de Minas e o estado do Rio de Janeiro a única espécie de calitriquídeo endêmico do estado do Rio do gênero calitrix tá porque tem o calitriquídeo que é o miculhão dourado que também é nosso daqui reparem vocês como uma imagem importante essa imagem aqui que que infelizmente foi uma imagem que eu fiz no cativeiro não foi uma imagem de vida livre embora que estourei o fundo e ficou algo assim suave mas é uma imagem que percorreu o mundo porque praticamente não existia teve instituição inglesa que me procurou que me pediu para ceder a imagem qual a importância de uma imagem para você reconhecer a espécie mas não é disso que eu quero falar mas principalmente se quando a gente estudou a gente percebeu que particularmente ao longo da divisa do estado de Minas e o estado do Rio em boa parte deles percorrem o Rio Paraíba do Sul e essa espécie ela existe ali na Serra de Minas o Rio ao longo do Paraíba que hoje não existem mais existem pequenos fragmentos pontuais que não permite necessariamente a sobrevivência de populações estáveis então essas espécies elas habitam algumas unidades de conservação como o Parque Nacional e essas espécies ela como como bem citada elas sofrem hoje não só os impactos múltiplos que vem acontecendo na sociedade processo de poluição desmatamento incêndios e toda toda forma diversas formas de poluição mas principalmente ameaça do bioinvasor no híbrido do Calitrix com o Penicilata que se associa às populações endêmicas e acabam cruzando entre si causando uma poluição genética ali uma descaracterização genética e consequentemente fenotípica da própria espécie também levando aí um processo gradual distinção dessa espécie que é uma das grandes preocupações nossas como como ecólogos ambientalistas zoológos hoje e também foi citado por não qual critério que define quando que o animal está em risco de extinção então eu vou voltar aqui que isso a gente havia comentado que existem várias etapas né que você precisa compilar informações e elaboração de mapas de distribuição a densidade abundância daquela espécie o que se reconhece do tamanho populacional os impactos o quanto que aquele ambiente se tornou reduzido o quanto que aquela população se tornou mais rarefeita e o quanto ela continua sendo impactada e regredindo muito possivelmente as suas populações a consulta especialistas e discussões profundas com grupos de especialistas e não só essas discussões mas métodos de análise que inclui métodos estatísticos de matemática e não só o conhecimento o conhecimento ecológico puramente mas na verdade não é fulano ou beltrano que diz que a espécie é ameaçar a distinção é um processo para que se valide essa essa categoria até se tornar publicável que ela está no grau x de ameaça então repetindo existem grupos de trabalho chamados GTs que discutem e que trocam informações que estabelecem metas nos planos de ação nos sumários executivos avaliam os crescimentos populacionais as eventuais minimizações dos impactos fazendo com que as populações voltem a progredir no ponto de vista de números de indivíduos na população taxas de reprodução e assim por diante então não é um processo que acontece em uma única etapa é algo criterioso que perpassa pelos grandes especialistas não adianta você chamar um único especialista não adianta você fazer um único estudo mas é preciso que o Ministério do Meio Ambiente através do CMB ele identifique esse especialista que nós também apropos não adianta você ter um único especialista que se tenha um etwas